Olá pessoal, bem-vindos ao canal Winchester, o seu novo canal sobre Windows em Windows Phone aqui no YouTube. Meu nome é Rafael de Camaro, e nesse primeiro vídeo eu irei mostrar rapidamente algumas das principais novidades sobre o Windows Phone 8.1 Per View. É galera, esse vídeo aí foi o primeiro vídeo do canal, foi o podo dia 20 de abril de 2014, ok, faz 3 anos e meio, quase 4 anos, e de lá pra cá muita coisa aí mudou, vocês viram, muita coisa aconteceu, o canal cresceu, a gente quase chegou a 10 mil inscritos agora, a gente tá com 9.700 e alguma coisa, ok. E mudou o cenário, o cabelo aumentou um pouquinho, ou feijou um pouquinho mais a vergonha na câmera, não tanto assim, mas feijou, a garbinha cresceu um pouquinho, mas, enfim, chegamos a hoje, né. Só um vídeo um pouquinho, enfim, vocês estão percebendo o clima, não é um vídeo que eu costumo trazer pra cá, mas, enfim, esse vídeo vocês viram, foi gravado com o Windows, com esse Nokia 1 que tá todo estragado aqui, Nokia 1 920. O meu primeiro Windows Phone, já era um grande aparelho na época, infelizmente eu tive condições de comprar ele não muito tempo depois do lançamento, então, parei caro pra caramba, esse brinquedinho. Sofreu um acidente, como vocês puderam ver, quase sofreu até agora, mas foi aí depois que eu dei pro meu pai, meu pai trabalha em obra, então ele caiu de um prédio lá, ele tava muito alto, então, é um smartphone muito bom, mas não ia sobreviver isso. Depois, eu vou te criar esse telefone que tá gravando aí agora, que é o nosso, né, o 930, que até, então, era o smartphone principal aqui do canal, tá, mas, enfim, não preciso deixar segredo pra ninguém, que a Microsoft andou tomando algumas decisões aí, né, e, bem, o Windows Phone tá com dias contados, contados, querendo ou não. Um ótimo aparelho, um ótimo sistema, um bom demais do Windows Phone, é, até hoje, mesmo depois de todas as políticas todas, é o meu sistema favorito, mas, não vai dar pra ficar com ele pra sempre, então, exatamente por isso, né, Liria? Ó, olha aqui, enfim, assunto não é o cachorro, foco, 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 enfim, ahm, exatamente por isso que eu precisei tomar uma decisão, e, e, o nome do canal, é o canal Winchester, não é à toa, né, o canal Winchester, ele fala sobre o Windows, tá, um trocadilho, tem a ver com o Supernet, assim, muita gente já percebeu, mas, o principal motivo aí, é, Windows, e, sem Windows Phone, como nós vamos seguir o canal, né, apesar de ter Windows PC também, mas, o meu foco principal sempre foi o Windows Phone, sempre foi, porque, o Windows pra PC sempre tem, tem vídeo pra caramba, sobre o Windows pra PC, mas, o Windows Phone, na época que começou o canal, era um pouco escasso, tinha alguns ótimos canais, é, o meu, no smartphone, ah, take direto, e outros aí, ah, contém o Windows, enfim, tinha vários canais aí, mas, era fato que era um pouco nicho, era, não era muito diversificado, e eu tentei, entrar pra mudar isso daí, mas, como eu falei, sem o Windows Phone, pelo menos, o foco principal do canal, faz muito tempo que não tem vídeo sobre smartphone pra cá, principalmente por causa disso, e, ah, é por isso que eu tô tomando essa decisão, na verdade, já tomei até, tá, tô digerindo ainda, ah, que eu, tô digerindo isso ainda, tá, mas, sem enrolação nenhuma, já tem 4 minutos de vídeo, só de lero, lero, é o seguinte, galera, eu, a gente vai trocar o smartphone principal do canal, ok, então, quem, tava aqui só por causa do Windows Phone, sei que muita gente que, está aqui só por causa do Windows, ah, desculpa, faz muito tempo que tem vídeo sobre Windows, e, não vai ter mais, ah, não sei quanto tempo, caramba, a Microsoft, deu um motivo aí, e falou, ah, não, a gente vai lançar um novo smartphone Windows, ah, se eu, sem pensar duas vezes, eu vou adquirir, porque é, realmente, o meu sistema principal, mas, até lá, a gente vai ter que brincar um pouquinho de Android, tá, então, eu adquiriu o S8, tá bom, acabei de comprar, é, esse vídeo aqui é um unboxing, fazer um unboxing meio falso aqui pra vocês, porque eu já tive que abrir ele, lá na loja, então, eu não comprei pela internet, comprei ele, na loja mesmo, e aí, já aproveitei, coloquei película, capinha, então, eu já abri ele, tá, mas, eu não liguei, então, vou dar o power aqui, pelo primeiro, vocês, unboxing já tem na internet, é um monte, então, é um unboxing bem, a meia boca, tá, e, é o seguinte, galera, eu vou fazer uma coisa, eu não pretendia fazer um review sobre ele, ok, tá aqui o aparelho, a iluminação, tá uma porcaria aqui, desculpa, galera, mas, ah, enfim, tá aqui o aparelho, tá, já comprei a capinha também, comprei a película, como eu ia dizendo, não ia fazer review dele, porque review já tem um monte por aí, mas, eu acho que tô pensando em fazer um review, um pouco diferente, um review com base, ah, na visão de um usuário Windows migrando pra um Android, pra quem não sabe ainda, esse não é um pro Android, ok, ah, quando eu lançou o Pokémon GO, eu comprei esse aqui, que é o Moto G1, ok, eu comprei ele só pra jogar Pokémon GO, realmente, porque é um jogo que queria muito jogar, e não tinha pra Windows, então, eu comprei esse usado, eu paguei, uma merréquinha, uns 300 reais, só que o jogo foi ficando pesado, e na época que eu comprei ele, eu tava meio sem grana, depois estabilizou um pouco mais coisas, eu acabei comprando esse aqui, que apareceu no canal umas vezes, que é um LG X-Power, o smartphone é excelente, a bateria dele dura pra caramba, tá, mas ele é um smartphone bem intermediário, então, não, é um top de linha, e, enfim, eu comprei ele realmente só pra jogar Pokémon GO, e fui migrando uma coisa ou outra pra ele, o serviço, fui migrando aos poucos pro Android através dele, inclusive, é uma coisa que eu vou falar até no review, mas eu vou deixar aqui de lhe digo pra vocês, se vocês tiverem condição, de comprar um Android bem usado, aí, bem, só pra vocês, e se acostumando um pouco com ele, vocês usam dois smartphones ao mesmo tempo, eu tô fazendo isso até hoje, foi com o Face, correr atrás de comprar e trocar, porque eu usei, tô usando tanto o Windows, que tá gravando agora, quanto o LG, ao mesmo tempo, e, facilitou bastante a transição pro Android, mas é bem chato usar um smartphone, dois smartphones no tempo, mas se vocês tiverem condição, eu recomendo bastante fazer isso, que vai ajudar bastante, e agora não, galera, agora eu vou ficar com o S8 apenas, aqui, deixa eu, eu quero mostrar a caixa pra vocês, aqui tem, isso aqui, uma capinha, hum, um box bem mau que boa, galera, se tiver um, quiser um box certinho, hum, manuais, a chavinha tem que atrás, aqui dentro vai ter os manuais, e, hum, cabo USB-C, muito bom, eu adoro, eu sempre quis escrever isso aqui, fone de ouvido, galera, olha só, mas foi quem, a gente tá acostumado a não vir fone de ouvido nos nomes, carregador, e adaptadores USB, USB-C e adaptador de ouvido, ok, tá aqui também, para USB-C, para USB normal, e o tamanho do fone de ouvido, e na caixa só isso, tem um box pra caramba, aí vocês já devem ter visto, um monte no iSafe do canal, mas para falar, para avisar vocês mesmo, que, hum, a gente vai ter que se despedir do nosso fone, então, tchau, do nosso fone, ok, vou sentir muito sua falta, mas, hum, como vocês viram, eu tenho três celulares, e, eu vou vender os três, então, eu vou deixar aqui na descrição, o link com valor sobre eles, quem se interessar, só dar uma olhada aí, para vocês verem, vou fazer um valor bem bacana aí, tá bom, esse LG está na garantia, tá bom, só para mostrar para vocês, não sei se vai dar para ver, galera, ele está com um leve trincado, mas, tipo, com a tela desligada, dá para você ver, não sei se vai dar para ver, não, coisa, dá para ver, no link vai ter fotos melhores, mas, com ele ligado, cara, você não vê, e você não sente o trincado, tá bom, então, o trincado foi bem superficial mesmo, só para usar vocês, mas, eu não vou mentir para vocês, que está em perfeito estado, porque, o LG tem um leve trincado, o resto está perfeito, usei capinha com ele sempre, eu só usei película, meu Loki Nokia 1 está zerado, galera, sempre usei película e capinha, desde que eu comprei ele, inclusive, o LG, ele vai acompanhar esse anel aqui, e essa capinha, tá bom, então, já vai junto, você que viu o vídeo do anel, e se interessou, ele vai junto, ele só não sai, como mostrou aquele vídeo, e o Nokia, além da capinha que ele já está usando, vou mandar também, essa capinha aqui, tá bom, tá um pouco porado, mas vou dar uma limpada para vocês, uma capinha dupla, que é essa aqui, a parte emborrachada, e tem uma parte mais rígida, essa parte rígida aqui, tem um stand, ok, para você apoiar ele, ficar em pé, beleza, também tem essa outra capinha aqui, que é muito boa, só que quebrou o set, praticamente alguma coisa, que quebrou o pezinho dela, que ficava para deixar ele em pé também, mas é a mesma coisa, eu montei, essa dupla aqui, essas capinhas duplas aqui, galera, são as melhores capinhas que tem, verdade, e esse aqui, que eu mostrei para vocês primeiro, ele também acompanha isso aqui, que é para você prender ele em algum lugar, tem um clipe aqui para você prender no cinto, alguma coisa do tipo, pega aqui e encaixa o smartphone, dessa maneira aqui, com o smartphone que é mais fácil, já testei, ele fica aqui, você consegue prender ele no cinto, alguma coisa em caso você prefira, mochila, coisa e tal, então, dois aparelhos acompanham caixinha, acompanham cabo, tudo mais, beleza, então, vamos precisar de ocupar muito com isso, o Nokia Lumia, ele vai acompanhar aquele cabo magnético, que eu já mostrei no canal também, caso você queira ver, só dar uma olhadinha no canal, ele vai acompanhar o cabo adaptador, que é o que eu utilizo ele, o cabo principal dele, acompanha também, mas ele está com quebradinha assim na ponta, beleza, e, é isso aí galera, deixa eu dar uma ligada aqui, para a primeira ligada, para vocês, ligando pela primeira vez, e, agora, isso aí que vai aparecer no canal, agora, quando tiver vídeo sobre ele, beleza, não vou estender muito isso aqui, não vai ser rendão, nem review, nem nada, para não deixar o vídeo mais longo do que já está, já está quase uns, já passou, dez minutos, na verdade, e, enfim, assim possível, trago um review para vocês, só, comentem embaixo, se vocês querem um review sobre ele, então, porque, a review dele já tem aos muitos, aí pela internet, um review bem diferente, não vai, nem nada técnico, nem nada, seria uma minha visão mesmo, de um usuário Windows, ao migrar, definitivamente, para um Android, usar somente ele, beleza, então, comentem, se vocês quiserem, e, é isso aí pessoal, nova fase no canal, eu acho, espero, espero que vocês gostem, então, desculpa aí, para quem acha que eu trai o movimento, eu juro que eu tentei, ao máximo, tá, estou, muito, muito tempo aí, com, o MyTrain, dois anos atrás, três anos atrás, que não sai mais em atualização, então, eu tentei, desculpa, mas é isso aí galera, forte abraço a todos, qualquer coisa, deixe os comentários embaixo, escreve o canal, no canal, caso você não seja inscrito ainda, desculpa a sua iluminação toda aqui, que foi bem de última hora aqui, que é o último momento, de, sozinho, que eu tive aqui, porque, eu estou de férias, então, gravar em casa, tá um pouquinho corrido agora, beleza, mas é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, fechar o abraço a todos, e não se esqueçam, o canal Chester, ajuda pessoas a ensinar coisas, ainda, é um negócio da família, fechar o abraço a todos, e fui!